E começou hoje a programação da Semana do Trânsito. O evento mobiliza a população com ações educativas para reduzir os acidentes. A Semana Nacional do Trânsito foi lançada em Natal com a exposição de diversos órgãos do trânsito em uma parceria integrada com a Polícia Rodoviária Federal, DETRAN e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Todos com o mesmo propósito que a redução de mortes no trânsito. É mostrar para as pessoas que uma simples escolha, tipo evitar o uso do celular conduzindo o veículo, pode salvar a vida do condutor ou pode salvar a vida de um pedestre ou de um motociclista que está na rodovia. Em um shopping da cidade, a exposição recebeu a visita de crianças de uma escola da rede privada da cidade. Por aqui, muita gente está aprendendo o que deve ou não deve fazer no trânsito. Eu aprendi que a gente não pode andar sem cinto. Eu aprendi que a gente não pode passar na rua sem a mão de um adulto. A criança, ela aprende alguma coisa aqui, ela vai cobrar isso do pai, ela vai cobrar isso dos seus familiares, vai cobrar condutas mais responsáveis no trânsito. Nós temos o projeto Educar aqui em várias escolas do estado, o CPRE também trabalha com o projeto de educação em várias escolas do estado. Então o foco é esse, é educar para proteger vidas no futuro. Com o tema No Trânsito Escolha a Vida, a ideia é mobilizar toda a sociedade para uma segurança viária eficaz, com o intuito de diminuir a quantidade de acidentes nas rodovias e também nas cidades. O recado é que devemos obedecer a legislação de trânsito, a questão de sempre o maior proteger o menor, no trânsito escolha a vida e que se dirigir não beba, porque o trânsito tem feito muitas vítimas fatais, lesões corporais de natureza gravíssima e isso é muito triste. Então se cada um mudar o seu comportamento no trânsito, teremos vidas salvas. O Rio Grande do Norte registrou de setembro do ano passado até setembro de 2023, 1.347 acidentes em rodovias federais e 93 óbitos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria desses acidentes são provocados por condutores de motocicletas. Em Natal, o número de acidentes vem diminuindo, segundo a STTU. Em 2019, a Secretaria registrou 5.520 acidentes. De setembro do ano passado até agora, a Secretaria registrou 2.256 acidentes. Programas como o Programa Vida no Trânsito, a gente trabalha com a análise dos acidentes, o que teria causado esses acidentes. Então a gente vai em cima das ações de educação, a ação de engenharia e de fiscalização.